Eu estou te ensinando a pegar o botão com nó francês, que é esse aqui. Para isso, a gente faz duas linhas. Aqui, no caso, eu peguei com o bordo, que vai ficar aqui atrás. E por cima, os linhas de outra cor. Então, assim. Tem duas maneiras de começar. Tu pode começar pelo avesso, e aí o nó vai ficar aqui atrás. Ou, se tu quiser esconder o nó, tu começa pelo lado direito, e o botão vai ir em cima, e vai ficar bem perceptível o teu lado avesso. Aí, aqui, nós vamos simplesmente unir todos os quatro furinhos do botão. O nó francês pode vir a entrar dentro do buraquinho e escapar. Se tu quiser que isso aqui fique bem perceptível, usa a linha da mesma cor do botão. E aí, o nó francês fica bem aparente. Aqui, a gente vai dar um nozinho, então. Dá uma laçadinha em uma linha anterior. Segura a bundinha da agulha pela ponta, dá três voltas, ou quatro. Coloca o dedo em cima e puxa. Ela formou um nozinho. Agora, a gente troca a cor da linha. Agora, eu troquei a cor da linha. Fiz já um nozinho aqui na ponta. E é aquele mesmo esquema. Se eu não quiser que o nozinho fique aqui atrás, eu posso enfiar ele aqui por dentro, escondido no botão, entre o botão e o tecido. Corta essa pontinha aqui pra não ficar atrapalhando. Aí, agora, a gente começa assim, ó. Coloca em um dos furos. E o nó francês é como aquele nozinho que a gente fez antes na linha. Eu vou segurar a bundinha da agulha e dou quatro, cinco voltas. Quanto mais voltas eu der, mais gordinho o nó fica. E eu tenho que cuidar agora isso aqui, ó. Eu tenho que voltar pelo buraco sem que escape essas voltas. E aí, eu vou puxar. Ó lá. Ficou um nozinho. Pode dar uma puxadinha pra ele ficar mais aparente. Se o buraco do botão é muito grande e ele ficar entrando, tu pode ir lá e fazer mais um nó francês. Aí, fica um em cima do outro e ele fica bem gordinho. Ó, que bonitinho. E aí, eu vou repetir isso em todos os buracos. E tá pronto o nosso botão preso com o nó francês. e aí, eu vou repetir isso.